Alta Cidade TV no Goianão 2018. Apoio! Danilo Gleick, ex-prefeito de Iporá, sempre apoiando o esporte. O AutoPosto Rede União oferece aos seus clientes o cartão Fidelidade. Com o cartão, você vai ter descontos e vantagens especiais. Faça já o seu. É grátis. AutoPosto Rede União, na saída para Barra do Garças, em Iporá. Na Sorveteria Melo, você encontra o delicioso açaí na tigela, além de variados sabores de sorvetes e o delicioso sorvete no palito. Distribuidor Maná Açaí, em Iporá, o açaí mais gostoso do estado de Goiás. Avenida Rio Claro 1583, ao lado da Gabriela Calçados. Serralheria e Funilaria Santos. Portões e janelas, grades e marquises, coifas, chaminés, pingadeiras, rufos, calhas modeladas e caixas térmicas. A única com dobradeira de 6 metros de largura. Serralheria e Funilaria Santos. Rua Jacinto Moreira 425, no centro. 3603-2451. Para você que se liga no canal Alta Cidade TV, estamos com a imagem do estádio Ferreirão. Hoje, tarde de futebol, no Goianão 2018, segunda rodada dessa terceira fase, Iporá e Rio Verde. A equipe do Iporá ainda sonhando com a classificação, ainda tem chances matemáticas. A equipe do Rio Verde lutando para não cair, Rio Verde, Tumbiara e também o time do Anápolis. Com certeza, teremos aqui uma grande partida, porque o Iporá briga para classificar, Rio Verde briga para não cair. O Iporá vem ainda com o time modificado, sentindo a falta do Elias, que ainda está lesionado. Vem com modificação no ataque. Júnior Brandão vai para o banco e o atacante Célio Codó vem para o jogo. Ao meu lado, sempre ele, Cláudio Melo. Aparentemente, Cláudio, um jogo fácil. Iporá ainda briga por classificação, Rio Verde brigando para não cair, não está matematicamente rebaixado. Aparentemente, um jogo fácil, mas na verdade não existe jogo fácil. Na verdade, Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, telespectadores Alta Cidade TV. Aparentemente, um jogo fácil antes da bola rolar. A partir da bola que comece a rolar, é 11 contra 11. Eles buscando, de todas as formas, não cair. Não ser, porque ainda tem chance. Ele com o Rio Verde com 5 pontos, Anápolis e Tumbiara com 7. Então, ambos, os três, na verdade, têm mais 9 pontos a ser disputado. Então, matematicamente, ainda tem chance de não cair. Iporá vem modificado, sai o Brandão e entra o Célio Codó. Acredito que o nosso treinador Everton Goiano vai esperar agora bola aérea. Bola alta na área, porque é a especialidade do Codó. Esperamos, com a volta do André Grobel. Acredito que o Iporá vai mais ofensivamente hoje, vai buscar o resultado. Está dentro de casa, é favorito, porque precisa buscar a classificação. Então, acredito que o Iporá tem possibilidade de sair daqui hoje com 3 pontos. Está aí a análise de Cláudio Melo. Muito bem, daqui a pouco a bola rola, então. Segunda rodada, nessa última reta, reta final do Goianão 2018. Iporá Esporte Clube e Rio Verde, aqui no Estádio Ferreirão. Alta Cidade TV, ligada em você. As duas equipes, devidamente escalada pelos seus técnicos. Iporá vai de Clérison, número 1, André Grobel, número 2, Hélder 3, Diego Rosa 4, Bosco, número 5, Danilinho, camisa meia dúzia. Wesley, número 7, Júnior Capixaba, número 8, Célio Codó, número 9, Rodrigo Alves, 10, Leandro Aguiar, número 11. O técnico é Everton Goiano. A equipe do Rio Verde, vem com Felipe, número 1, Rangel, número 2, Anderson Júnior, 3, Pia 4, Bruno, camisa 5, Pirão, número 6, Madson 7, Jefferson 8, Lucas Cassiano, número 9, Maranhão, é o camisa 10, Saulo 11. O técnico é Gustavo Ferreira. O trio de arbitragem para esse jogo. O árbitro é Anderson Gonçalves, auxiliado por assistente número 1, Adailton Fernando, assistente número 2, Adriano Mendes. Quando nesse momento autoriza o árbitro Anderson Gonçalves, a bola está rolando no Sábio Ferreirão para Iporá e Rio Verde. Aldi, realmente esse time do Rio Verde é um time fraco tecnicamente, né? Muito fraco, muito fraco. Não tem um jogador, não tem um elenco que possa realmente fazer a diferença, justa o que está acontecendo. Olha o Rio Verde, de frente para o gol, bateu! Gol! Lucas Cassiano, número 9. Aos 13 minutos do primeiro tempo, de frente para o goleiro Clériston. De muito longe bateu e a bola morreu no canto direito do goleiro Clériston. 1 para o Rio Verde, 0 para o Iporá. Esse é o Alisson, zagueiro Helder. Faz a inversão tentando ali o Grobel. Melhor para o corte do jogador do Rio Verde. Olha o Rio Verde, para o chute mais uma vez, de longe! Spalma o goleiro Clériston. Quase que irreconhecível a equipe do Iporá nesse jogo de hoje. Desce a equipe do Iporá. Capixaba. Pode ser um bom momento. Leandro Aguiar, ele é bom para o corte. Chamou para dançar, trouxe para dentro. Pode bater direto, cruzamento! Último toque do Célio Codóia. Só arremesso, melhor tiro de reposição para a equipe do Rio Verde. Irreconhecível o Iporá hoje, Cláudio. Um time completamente apático. Não sei se sentindo falso, eu disse desde o começo. A displicência, achando que seria um jogo fácil. Olha o Rio Verde, Cassiano penetrou, vai fazer o segundo, bateu! Defendeu o goleiro Clériston. Se apresenta o Bosco. Tentou um passe longo, agora para o Gróbio. Se chegar pode ser perigo, Gróbio. Tentava ali o cruzamento, Gróbio. Muito fraca, a bola vem por baixo. Fácil para o corte. Do zagueiro da equipe do Rio Verde. Codóia fez domínio, protege. Volta no Gróbio, passo meio quadrado. Pintou o cruzamento. Rodriguinho, de peito, capixaba. De frente, bateu! Fácil fraco! Muito fácil para a defesa do goleiro Felipe. Já retoma a equipe do Iporá. Wesley. Dandilinho. Faz a progressão. Já sofreu falta. Se cair, vai ser falta. Belo corte. Célio Codó. Dominou. Capixaba. Era para o Célio Codó o último toque da equipe do Rio Verde. E a bola acaba se perdendo em escanteio. Autoriza o árbitro. Partiu o Danilinho. A bola viaja. Escorou de cabeça. Defendeu o goleiro. Voltou a capixaba. No peito do jogador da equipe do Rio Verde. O pessoal de Iporá pediu o pênalti. Quando tentava ali o Lucas Cassiano. O árbitro levanta aqui o seu instrumento. O assistente número um, marcando o impedimento. Fez o corte. Trouxe para dentro. Ele tem o Bosco. Preferiu inverter e chegar aqui no Danilo Ribeiro. Bela matada. Quase escapuliu. Fez o corte. E recebeu falta. Anderson Gonçalves autoriza. Partiu o Grobel. A bola viaja. Testou. Gol. Hélder. Zagueirão número 3 da equipe do Lobo Guará. Deixa tudo igual no estádio Ferreirão. Hélder, camisa número 3. Escorando. Uma falta cobrada lá para dentro do garrafão. O zagueirão folhado textual e bola morreu no fundo do barbante. Pequeno desvio. Agora um para a equipe do Rio Verde. Um também para o Iporá. Receio o Danilinho. Tem liberdade o Danilo Ribeiro. Tentou o passe para o Célio Codó. Cláudio Melo foi empurrado. Foi deslocado. Para mim foi pênalti. O juiz não deu porque não quis. Porque estava na cara dele. Muito próximo do lance. Abriu o braço. Deslocou o Codó dentro da área. Exatamente. Poderia ter marcado claramente a penalidade máxima para a equipe do Iporá. Aqui pelo setor direito. O Rangel ameaçou cruzar. Pintou o cruzamento. Chega cortando o zagueiro da equipe do Iporá. Olha o Rio Verde aí. Debateu direito. Espalma o goleiro Clérisson no chute do jogador Márcio do Rio Verde. Quando nesse momento apita para o centro do gramado o árbitro Anderson Gonçalves. Fim de primeiro tempo. Um para o Iporá. Um também para o Rio Verde. Alta Cidade TV. Ligada em você. Alta Cidade TV no Goianão 2018. Apoio. Danilo Gleick, ex-prefeito de Iporá. Sempre apoiando o esporte. O Autoposto Rede União oferece aos seus clientes o cartão Fidelidade. Com o cartão você vai ter descontos e vantagens especiais. Faça já o seu. É grátis. Autoposto Rede União. Na saída para Barra do Garças em Iporá. Na sorveteria Melo você encontra o delicioso açaí na tigela. Além de variados sabores de sorvetes. E o delicioso sorvete no palito. Distribuidor Maná Açaí em Iporá. O açaí mais gostoso do estado de Goiás. Avenida Rio Claro 1583 ao lado da Gabriela Calçados. Serralheria e Funilaria Santos. Portões e janelas, grades e marquises, coifas, chaminés, pingadeiras, rufos, calhas modeladas e caixas térmicas. A única com dobradeira de 6 metros de largura. Serralheria e Funilaria Santos. Rua Jacinto Moreira 425 no centro. 3603-2451. Para você que se liga no canal Alta Cidade TV. Estamos começando o nosso intervalo em alta aqui no Ferreirão. De um para a equipe do Iporá. Um para a equipe do Rio Verde. Lembrando que o Rio Verde saiu na frente aos 13 minutos. Com o atacante Lucas Cassiano. Depois aos 39. O Iporá empatou com o zagueiro Helder escorando de cabeça. Cláudio Mello. O que houve com a equipe do Iporá? Um time completamente apático. Iporá, nós sempre esperamos que ele jogue bem. Quando ele joga dentro de casa. Porque joga nos seus domínios. Apoio da torcida. Precisando desses 3 pontos para continuar sonhando com a semifinal. O que aconteceu com o Iporá? Essa apaticidade da equipe, Cláudio? Olha, o time do Iporá realmente está apático. Está sem vontade. Está displicente no jogo. Achando que é um jogo fácil. E contra o Rio Verde não é um jogo fácil. Não é porque eles estão com 5 pontos. Que eles estão... Que é um time fraco, frágil. Tem as suas limitações. Mas o time de Iporá tem capacidade de voltar para o segundo tempo. E fazer o placar. Sente a falta do Elias. Aquele jogador que cadencia. Aquele jogador que administra. Sabe tocar. Sabe administrar. E tem presença diária. Então acredito nisso. Iporá está sentindo a falta do Elias. Nos dois últimos jogos. Devido a contusão. Aquilo que nós comentamos no início da transmissão. Parecia ser fácil. Pelo fato do Rio Verde ser o lanterna do campeonato. Mas numa competição como o Goianão. Elite do campeonato. Não existe jogo fácil. É verdade, Cláudio? Não tem jogo fácil. A primeira divisão não existe jogo fácil. A equipe está lá embaixo. Na zona de rebaixamento. É o lanterna. Mas nem isso. O time do Rio Verde foi em Goiânia. E empatou com o Vila Nova. Para ter uma noção. O time do Vila era o primeiro colocado. Da chave. Era o primeiro colocado do grupo. Então quer dizer. Não existe jogo fácil. Não existe jogo ganho. Jogo é jogado dentro de campo. É 11 contra 11. Se não jogar. O que jogar melhor sai com o melhor resultado. Tá aí. A análise de Cláudio Melo. Então daqui a pouco nós voltamos para o segundo tempo. Aqui no Ferreirão. De um para a equipe do Iporá. Um também para o Rio Verde. Segunda rodada do terceiro turno. Do Goiânia 2018. Autocidade TV. Ligada em você. Muito bem. Tudo pronto. Vai rolar a bola para o segundo tempo. Aqui no estádio Ferreirão. De um para a equipe do Iporá. Um também para a equipe do Rio Verde. Quando nesse momento. Autoriza o árbitro Anderson Gonçalves. A bola está rolando para o segundo tempo. Aqui no Ferreirão. Um para o Iporá. Gol de Helder. Um para a equipe do Rio Verde. Gol de Lucas Cassiano. E houve substituição no time do Iporá. Saiu Wesley 7. Entrou 16 Flávio Menezes. Aí teve uma mexida. O Flávio foi para a ala esquerda. No lugar do Danilo. E o Danilo veio para o meio. No lugar do Wesley. Subindo um pouco. Voltando um pouquinho mais o Capixaba. E avançando um pouquinho. Deixando mais o Danilo. Avançado no meio. Então está aí. Uma mexida tática do técnico Everton Goiano. E sacou um jogador que nós comentávamos durante o primeiro tempo. Que estava muito bem no jogo. Não é Cláudio? Mas é. Estava fazendo uma boa partida. Opção do Everton Goiano. Portanto está em campo. 16 Flávio Menezes. Ele assume portanto. A lateral esquerda. E o Danilo Ribeiro vem para o meio. Esse é o Bosco. Ele tem aqui o Helder. Autor do gol de empate da equipe do Iporá. Helder. Conduz a gorduchinha. Mete bola no Leandro. André Gróbio. Tem liberdade. Linha de fundo. Pintou o cruzamento. Torto o cruzamento do Gróbio. A bola vai sem nenhum perigo para a meta do goleiro Felipe da equipe do Rio Verde. Tentando o Lucas Cassiano. Chega no corte. O zagueiro Alisson. Aguiar. Mata no peito. Faz o corte. Traz para dentro. No cérebro. Tem liberdade para o chute. Penetrou. Perna esquerda. Bateu. A direita do goleiro Felipe da equipe do Rio Verde. Esse é o Bruno. Perdeu. Célio Codó. Penetrou. Vai marcar. Livrando o goleiro. Codó. Por cima da meta do goleiro Felipe. Perdeu a grande oportunidade do jogo. Célio Codó. Inverte tudo para o Gróbio. Tem liberdade o Gróbio. Tem com ele o Júnior Brandão. Acabou de entrar. Tem todo o gás. Célio Codó. De frente para o gol. Bateu o preçado. Está valendo. Penetrou o Brandão. Bateu. Já estava impedido. E levantava a bandeira o assistente número 1, Adailton Fernando. Escorou. Volta a bola. Mais uma vez Rodrigo. Brandão. Matou no peito. Tentou uma bicicleta sem direção. É só tiro de reposição para a equipe do Rio Verde. Bosco. Escorou para o Alisson. Bola chega no Júnior Capixaba. Conduz a gorduchinha. Ele viu lá no meio o Danilo Ribeiro. Belo passa para o Rodriguinho. Penetrou. Brandão. Não está valendo nada. Já levantava o instrumento o assistente número 1. O Adailton Fernando marcando o impedimento do Júnior Brandão. Esse empate é muito ruim para o Iporá, Cláudio. Sabor de derrota. Empatar com o Rio Verde em casa. Olha o Flávio. Danilinho. Rodrigo. Penetrou. Pode marcar. Júnior Brandão. Perdeu na cara do gol. Gol. Olha, infelizmente. Inacreditável, Cláudio. E aí realmente fica complicado. Colocar na cara do gol, coloca. Mas a função dele era empurrar a bola. Não estava impedido. De cara com o gol. Não era nem com o goleiro. Era de cara com o gol. E me errar um gol desse realmente complica o time do Iporá. Bola chega no Pirão. Olha o contra-ataque do Rio Verde. Olha o contra-ataque do Rio Verde. Maranhão penetrou. Bateu direto. Por cima do travessão. Ele vai colocar a bola lá dentro da grande área. De bico. Célio Codó. Tentava o Brandão para a defesa. Voltou. Pintou o gol. Defendeu o goleiro Felipe no chute do Rodrigo Alves. Arremesso manual. Danilinho. Belo corte. Foi derrubado. É falta. E agora? O pessoal está invadindo o campo, Cláudio. Tropeçou. Caiu. Aquilo é vídeo cacetando, Cláudio. É o Ceará. Tem que ir para o Faustão. Estava dentro de campo e ele assustou com o hábito chegando perto da corrente. Vai sair correndo. Caiu. Faltou em zero hábito. Já autorizou. A bola viajou. Partiu o grobe. Dá um tapa na bola do goleiro Felipe. Arremesso manual. Tem pressa o Júnior Brandão. O melhor é o Júnior Capixaba. 39 minutos. Rio Verde todo recuado. A bola vai para o Sapão. Chega escorando de cabeça o zagueirão. A bola voltou para o Grubel. De longe. Por cima do travessão. Partiu o Marcelo Cabral. Bateu direto. A esquerda do goleiro Clériston. Quem sabe o segundo. Quem sabe o gol da virada. Autoriza o árbitro. Vai para a bola. Danilo Ribeiro. Partiu o Danilo. Por cima da meta do goleiro Felipe. Mas passou perto o Cláudio. Ela chegou a triscar na rede. De lá pelo lado de fora. Ela passou bem próximo. E se vai no rumo. Quando nesse momento. Não tinha defesa. Apita o árbitro. Anderson Gonçalves. Fim de jogo do Ferreirão. Um para a equipe do Iporá. Gol de Hélder. Um para o Rio Verde. Gol de Lucas Cassiano. Alta Cidade TV. Ligada. Em você. Alta Cidade TV. No Goianão 2018. Apoio. Danilo Gleick. Ex-prefeito de Iporá. Sempre apoiando o esporte. O AutoPosto Rede União. Oferece aos seus clientes. O cartão Fidelidade. Com o cartão. Você vai ter descontos. E vantagens especiais. Faça já o seu. É grátis. AutoPosto Rede União. Na saída para Barra do Garças. Em Iporá. Na Sorveteria Melo. Você encontra o delicioso açaí na tigela. Além de variados sabores de sorvetes. E o delicioso sorvete no palito. Distribuidor Maná Açaí em Iporá. O açaí mais gostoso do estado de Goiás. Avenida Rio Claro 1583. Ao lado da Gabriela Calçados. Serralheria e Funilaria Santos. Portões e janelas. Grades e marquises. Coifas. Chaminés. Pingadeiras. Rufos. Calhas modeladas. E caixas térmicas. A única com dobradeira de 6 metros de largura. Serralheria e Funilaria Santos. Rua Jacinto Moreira 425 no centro. 3603 2451.